Ok galera, continuando a saga aqui do novo jogo de Dog Piece, que a gente já fez muita coisa aqui, inclusive eu vou farmar mais uma graninha aqui, pra ver se eu já pego a fruta lendária que provavelmente tem aqui, né, eu peguei a Flame, a Ice, eu não sei se essa é a fruta mais rara aqui, ó, já dropamos outra Sand Orb, e a gente vai derrotar um Sia ali que é Sus, aquele ali é Sus, cara, eu não sei se eu devo, obviamente eu acho que eu não vou trocar essa fruta, na verdade eu vou sim, mano, porque eu preciso, preciso variar, Mas primeiro eu vou derrotar o Sia com essa fruta aqui, que tá na mesma classificação, né, então, beleza, já, mano, tá muito rápido de derrotar agora esse doguinho aqui, velho, mas tomara que dê muita grana aqui, vai, bora, muita grana, ó, um milhão de, mais de um milhão de money, tomara que o Sia também dê uma grana boa, né, e deixa eu derrotar mais um pouquinho que a gente vai girar antes de ir lá pro Sia, hein, antes de ir pro Siazinho, ficou fácil agora, ficou fácil de pegar a Orb aqui com essa fruta aqui, mano, na moral, nossa, velho, é muito dano, cara, é muito dano, é muito insano, é absurdo, cara, é absurdo isso aqui E, mano, e assim, o jogo, a gente vai farmando e vai upando o rank aqui, né, eu já tô no rank 10, eu não sei que diferença faz ter rank 10, eu não sei se a gente pega algum item especial, inclusive eu vou dar uma olhada, vou dar uma procurada se não tem algum lugar aqui que tem algum item especial quando você tem mais rank, né, opa, mais uma Sand Orb, vamos lá, aqui já virou bagunça aqui contra esse boss, né, aqui ele já não tanca mais, muito, muita força pra ele aqui, né, ó, mano, tá muito rápido de derrotar agora Ok, já dá pra girar muito aqui, inclusive, e pra testar as outras frutas depois, mas eu quero muito uma fruta sus reserva aqui, mano, sus fruit reserva, vamos lá Ok, 1 milhão e 400, vamos girar aqui e vamos direto pro Sia, cara, vamos ver o que que vem, vamos ver se eu tava azarado, teve um vídeo aí que eu tava azarado, cara, ó, Hardbox, veio duas agora, duas Hardbox, cadê a Legendary Box? Acho que não existe, vamos ver? É a Ice, eu acho, hein, é, com isso temos todas as frutas do jogo aqui, temos a Flame, temos a Frozen, Frozen era a Ice, né, como a gente tá vendo no comecinho aqui, é a Ice, beleza, já pegamos todas aqui então, tomara que eu tenha uma Sus aqui pra complementar, porque pra ela parece ser a mais forte de todas, né Não, acho que não, não temos, não temos como usá-la sem gastar a Sus, porque a Sus deve ser a mais forte, provavelmente Ok, eu não vou usar essas frutas não, cara, ou eu uso, vamos derrotar o Sia primeiro, vai Pode ter apego muito a fruta também, não, mas eu tô achando que não vai, não vai tancar, entendeu, comparado com essa Beleza, eu vou pegar o barquinho, que não dá pra chegar lá, porque a gente é usuário de fruta, a gente vai morrer, mas eu tô achando que dá pra voar, né, com a Flame, a Ice, ela deve congelar o chão, então tem essas vantagens, né Vamos ver, vamos ver, ó, temos o nosso barquinho, o Sea Dog spawn a cada 30 minutos, será que ele tem algum spawn especial? Ele tem muita vida, mano, tem um milhão de vida, será que dá pra derrotar ele fácil? Será que ele mata fácil? Vamos ver, e aí, vamos ver aqui em primeira pessoa, ó, parece que ele não ataca, né? Não, ele atacou, ele atacou, e atacou forte, ah, mas dá pra ficar no barquinho, nossa, mas ele tem muita força, meu amigo do céu, ah, já morri, né, mas beleza, não parece ser tão difícil de dar com ele, não Será que dá pra atacar ele aqui da ilha? É, vamos sentar spawn aqui, dá pra atacar ele daqui, será? Vamos ver, ih, a distância não vai, a distância não é suficiente, vamos ver, não é, não adianta Eu vou morrendo aqui, mano, eu vou morrer, não dá, mas dependendo da distância vai dar pra derrotar, nossa, mas ele tem muita vida, vai demorar muito, cara Ok, vamos ficar fludando ataque aqui até ele morrer, mano, tá difícil, aí a gente já pode testar as outras frutas raras também Ok, ficar fludando os ataques e morrendo, né? A gente não tem muita opção aqui contra ele, realmente muito forte, cara Não sei quanto tempo vai demorar isso, mas vai demorar muito, não tenho nada pra me proteger disso, cara, pelo amor de Deus, é muito difícil Então eu tenho que ficar fazendo isso aqui, spawnando o barco, indo até ele e derrotando, até caiu a vida dele Ok, mano, vamos trocar a fruta aqui, nossa, eu tô muito impaciente com esse Sia, ele é muito forte, mano Fiquei muito impaciente mesmo agora, nossa, fiquei pistola, mano Vamos resetar aqui, vamos resetar e vamos colocar o poder da Ice primeiro Tô achando que a Ice vai ser muito útil, cara, vai ser muito útil, vamos ver Tem dois ataques, ó, tem a cabeça do cachorro gigante e tem o X igual, ah, igual, cara, é igual, é igual a SUS Nossa, a Flame vai ser a mesma coisa, cara, meu amigo, vai ser a mesma coisa pelo que eu tô vendo Não vai mudar nada Nossa, eu morri, muito fácil Ficar de uma certa distância aqui, eu consigo acertar? Não, daqui eu não consigo, até ali eu consigo, vamos ver Consigo, consigo, daqui eu consigo Então é ficar aqui, cara, ficar aqui até ele morrer Porque ficar morrendo também não compensa ficar indo e voltando, né? Nossa, cara, isso vai ser muito lerdo Ok, ó, eu vou deixar só spamando o Z aqui, até ele ser derrotado, mano Ok, mano, depois de muito tempo o bicho parece que tá morrendo agora E agora a gente já vai poder até encostar perto aqui agora, né? Pra dar outros ataques, vamos tentar dar outros ataques Eita, moleque, não vai tão devagar assim, né? Vamos tentar dar outros ataques aqui já? Vai morrer à toa aqui também, né? Meu Deus, velho Não, não, não morre, não morre Cara, que problemático, cara Cara, por que eu fui fazer isso no final das contas, né? Eu achei que ele ia morrer e não morreu, cara Muito forte o bicho Vai, meu filho Vamos pra cima, vamos pra cima, bicho Vamos pra cima do bicho Ih, GG Ah, só ganha 30 gemas? Só isso, cara Ah, deprimi agora Fiquei deprimido agora E eu acho que eu ganhei 200 mil também de grana Mano, o barco é muito rápido Que que é isso, velho? Meu Deus, mano Pra capotar Pô, louco, velho Olha a velocidade disso, cara Que isso, moleque E pega cada vez mais velocidade, hein? Onde que isso vai parar? Vamos voar pra fora Vamos voar pra fora Olha lá, tem um pontozinho ali, ó Eu acho que deve ser onde fica o boss, né? Ou será que é um lugar secreto, hein? Vamos ver se é um lugar secreto? A gente não caiu, né? Eu acho que deve ser aquele ponto que a gente teleporta Quando a gente vai derrotar o boss da marinha Vamos ver se é isso mesmo? Nossa, mas é alto, né? Super alto Mas eu acho que é aquele lugar da marinha mesmo Super alto, cara Nossa Bugamos o jogo todo aqui, velho Tá tudo quebrado aqui, velho E onde que eu caio aqui se eu sair do barco? Caio no além Ih, caí na lua A lua fica debaixo do chão Que isso, né? É que só quando fica de noite, né? Então vamos terminar de girar aqui É, vamos testar a flame, na verdade, né? Vamos testar a fruta do fogo A famosa fruta do ace Só pra finalizar esse rolezinho E zerar o jogo por completo E vamos lá Come essa fruta Come essa fruta E ok, flame power Só vai ter dois ataques Já mentalizei Vai ser ataque do dog vermelho Assim De fogo E Um ataque em área Só que um pouco diferente, vai Um pouco diferente do que eu esperava Eu achei que ia ser aquele ataque padrão Mas não foi não Foi melhor do que eu imaginava, inclusive Ok, eu acho que não temos mais nada pra pegar aqui Inclusive eu vou procurar pra ver se tem um trelo Achamos o trelo do Dog Adventure Vamos ver se a gente pegou tudo Pegamos a sus Pegamos a flame Pegamos a ice A spring E a bomb Já nos outros vídeos Tem a grace sword Ice sword Ó, tem a sand sword Será que dropa do boss? Ah, será que tem um NPC? Ah, tem que derrotar o boss então Marine boss Pra dropar isso Ou derrotar o noob, né? Tem uma pequena chance de cair deles Ah, eu não vou pegar esse negócio não E parece que são as rank S's aqui do jogo, né? A Kaxo é a rank A E Fruit Cheerlist, né? Elas parecem praticamente a mesma coisa A ice, a sus e a cabeça do dog aqui, né, velho? Aqui tem os NPCs, né? Rando Power Seller Power Reset As quests, né? Boss Quest Shop Esse aqui eu não achei, esse Shop aqui Ah, não, é daquela espada de gelo, né? Bot Spaw Set Spaw Ah, sand sword seller Não, dá pra gente ver aqui, ó Sand sword seller Apesar de que a cacto é melhor ainda, né? Por causa da área Mas o cacto vende a sword, mano Olha isso Vamos clicar aqui pra ver Não é essa? Eu acho que é essa aqui, ó Meu amigo Ah, aqui, ó Por 100k de money a gente compra 100k de sword Aqui, ó Ó, vamos ver Ah, é igual a cacto Só que a cacto eu acho que é melhor Deve dar mais dano Então esses são os NPCs Aqui já tá mostrando os bosses, né? E é só isso, galera Já zeramos tudo Já pegamos tudo Não tem mais nada pra fazer E agora é só esperar pelas atualizações Deixa o like de vocês Se inscreve no canal E ativa o sininho Se vocês gostaram do conteúdo Muito obrigado a todo mundo E até a próxima E até a próxima